Tem que lavar as mãos, Marquinho. Olha como estão sujas. Olha! É o Gustavo! Me espera aqui, eu tenho que falar com ele. Eu sabia que a gente ia se encontrar por aqui. Tem razão. A cidade é pequena e eu pretendo ficar pra... O que você faz é problema seu. Já te disse que não me interessa. Bom, como você já está namorando outra pessoa, não tem por que eu continuar usando isso. Adeus. E seja feliz. Adeus. 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 Obrigado.